Chega, vocês dois? É isso. Preciosa Montebello. O que vocês estão fazendo aqui na casa do Pascual? Prepara pra mexer e até de manhã vai rolar o curso. Vem, 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 vem. Conta a mão, aê. Prepara pra mexer e até de manhã vai rolar o curso. Eu e você e até de manhã vai rolar o curso. A gente vai se ver na Globo. Boa noite, minha gente. Eu sou Rita Batista e sou inimiga do fim nessa terça-feira de carnaval. São Paulo curtiu muito, viu? O último dia oficial de carnaval. Das marchinhas tradicionais ao funk. Ah, e Belo Horizonte. A folia em Belo Horizonte é ouro puro. Com diversidade e muita música. E coreografia especial. Já no Carnaval de Olinda, querendo ou não, o bloco Acorda faz o tradicional despertar nas ladeiras que seguiram o dia com muita festa. Já no Rio de Janeiro, Ludmilla botou todo mundo pra dançar. Botou pra ferver, viu? A sensação térmica chegou a 46 graus. O calor foi tanto que o percurso foi encerrado antes de chegar ao fim. Já em Salvador, depois do susto, no acidente do trio elétrico na segunda-feira, Ivete seguiu em frente e fez a galera pular na pipoca, lá do Circuito Campo Grande. No norte do país, garantido e caprichoso, fizeram uma festa linda. O vermelho e azul eram as cores da alegria em Parintins. O carnaval absorve todas as nossas tradições nesse território em que quase tudo é permitido. É por isso que essa é considerada a maior festa popular do planeta. É o Brasil na tela! É Glo na rua! A gente vai se ver na Glo! Oferecimento Brahma. É no carnaval que a gente transborda. E Guaraná Antártica Zero. É tanto sabor que nem parece zero. Tire sua fantasia. É no carnaval que a gente transborda. Eu falei, fala! Beba com moderação. Como é bom te ver, você chegou na hora H. Adoro pizza com Guaraná Zero. Gente, gente, não rima. H rima com Guaraná. E esse aqui é o novo Guaraná Antártica Zero. Tem que rimar com Zero. Vamos tentar, né? Como é bom te ver, você chegou como eu te quero. Adoro pizza com Guaraná Zero. É tanto sabor que nem parece zero. Em 10 segundos, assista ao Jornal Nacional com as principais notícias do Brasil e do mundo. No Nubank você tem empréstimos para antecipar desejos ou para qualquer imprevisto. Nubank. N possibilidades. Nubank. 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 N